A hidroxicloroquina, ela tem vários mecanismos de ação. Um deles, e é o que funciona muito bem na malária, que até foi citado agora há pouco, é que ela altera o pH, quer dizer, o nível de acidez dentro do parasita. Ela tem uma ação direta no parasita da malária, ela mata aquele bicho. De uma forma bastante, em português, castiço. Ela vai lá e mata aquele bicho. Por isso que ela tem uma ação aguda importante. Ela tem uma outra ação que é de modulação do sistema imunológico, que precisa de tempo para agir. E é por isso que a gente usa a longo prazo nas doenças reumatológicas. Nenhuma dessas circunstâncias foi provada ser eficaz na questão da COVID propriamente dita. Agora, existem, se a gente for olhar para os antivirais in vitro, existe muita coisa. Existem medicações antivirais para HIV que funcionaram in vitro, por exemplo, para a COVID. E não funcionaram no organismo humano. Se eu pegar essa placa, essa cultura viral e botar no micro-ondas, senador, os vírus vão morrer. Mas não é por isso que eu vou pedir para o paciente entrar no forno duas vezes por dia. Você entende? Essa diferença precisa ficar clara para as pessoas que estão em casa. Não é que a gente não queira que as pessoas tenham acesso àquilo que funcionaria para elas. Muito pelo contrário, a nossa vida seria muito mais fácil, mais feliz. Eu perdi amigos, senador. Eu perdi um colega de plantão da Fiocruz, que era um gênio. Ele morreu salvando a vida das pessoas. Se houvesse alguma oportunidade que a gente pudesse depositar as nossas confianças e a vida das pessoas nela, a gente teria usado. Infelizmente, com todo o pesar do mundo, não tem. Infelizmente, com todo o mundo, não tem. Infelizmente, com todo o mundo, não tem. Obrigado.